O morro da coroa é um morro muito íngreme, muito adensado e nós estamos realizando um projeto adequado para essa comunidade. Durante nossa visita estivemos, inclusive, analisando a possibilidade de alterações no projeto original para que a gente possa desenvolver um plano inclinado de acesso ao morro, já que hoje o acesso a certas localidades da comunidade da coroa é muito sacrificante, sobretudo para as mulheres que muitas vezes carregam sacolas de supermercado para os idosos, para os deficientes físicos. Então, a ideia de se desenvolver ali um plano inclinado é melhorar a qualidade do acesso dentro da comunidade. Mas em nossas andanças também identificamos muitos problemas que podem ser resolvidos através de nossas obras. Vamos oferecer toda a infraestrutura nova de água, de esgotos, hoje em muitas ruas. Os esgotos em becos da comunidade correm a céu aberto. Estaremos construindo uma nova rede de esgotos ligada ao sistema de coleta e tratamento de esgotos da cidade do Rio de Janeiro. Toda a infraestrutura de água, inclusive com a melhoria do reservatório existente na região. Áreas de lazer, recuperação de um campo de futebol, outras praças de esporte. Vamos fazer uma creche de excelente qualidade, que são essas EDIs da Prefeitura. Estamos identificando área para produção habitacional também. E o Morro da Coroa, tenho certeza, vai ficar um brinco, porque o projeto que nós estamos realizando está sendo aperfeiçoado a partir do diálogo com a comunidade e das contribuições de nossa equipe técnica. A única maneira de você garantir o acesso é colocar um campo de nada, uma coisa assim, é que você vai na reta, né? E acompanhando os deslíveis, as curvas de nível. Hoje o que a gente propôs, com relação ao que a Andrea colocou para você, ao invés de de pegar essa transgência aqui, esse eixo, ficaria transversalmente com a visibilidade maior e com esse ponto de acesso mais central. Essa área da subestação ali do túnel, ela está subutilizada depois que a Light passou com os cabos por dentro do túnel e tal, então aquela subestação hoje, ela é grande demais. Pode fazer um centro comercial ali. A gente não encontra mais de um centro comercial, ela é grande. Olha só, a gente já tem que fazer um centro comercial ali, mas de um centro comercial. A gente já tá arrumada, e ele vai ser formado. A gente já tá arrumada, e ele vai ser formado. A gente já tá arrumada, a gente já tá arrumada. Ninguém vai ser. Ninguém vai ser. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Marcelo de Souza, sou presidente da Sociedade de Amigos do Morro da Coroa. E a respeito da obra do Morá Carioca, tanto eu como representante e a comunidade estão muito satisfeitos com as obras que estão sendo feitas e a satisfação do morador está sendo muito grande por conta das melhorias que estão sendo representadas pelo secretário de Habitação. Obrigada.